A Câmara Municipal 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 Municipal de dia, tendo em conta a nossa preocupação maior, que é a defesa da floresta e do ambiente que aqui nos rodeia, de uma freguesia bonita, que vai adiar aqui com a albufeira do Castelo de Bode. Irão estar aqui hoje, formalmente, são estes 5 bombeiros que iniciam este sediar de um SIN, uma equipa de primeira intervenção de combate a iniciantes florestais, que vai proteger aqui um pouco, em proximidade, e é a oportunidade de fazer uma intervenção mais rápida aqui nestas freguesias, desde Olalhas, passando aqui um pouco pela serra, e também se calhar um pouco aqui em São Pedro, será aqui em tempo útil, uma aproximação a problemas futuros. Esperamos que eles não existam, que é a melhor coisa, e que eles estejam aqui na serra sossegados, que é sinal de que todos temos a ganhar com isso. Américo Pereira, presidente da União de Freguesias Serra Junceira, desejou que os bombeiros, que agora ficam em prevenção no seu território, não tenham qualquer trabalho. Os grandes soldados da paz, eu que vou começar pelas últimas palavras do seu comandante, Deus queira que vocês não tenham trabalho. Essa é uma satisfação enorme, para nós, enquanto autarques, mas particularmente as populações, se efetivamente entenderem, ou os virem aqui sem fazer nada, que não entendam isso como calanzice, mas como um êxito, e esse êxito pode ser reforçado por variedíssimas formas, porque é na prevenção, efetivamente, se combate os bombeiros. Eu costumo dizer que os fogos florestais começam a ser combatidos em novembro, não no período crítico que hoje começa. De qualquer forma, a Junta de Freguesia manifestou sempre enorme disponibilidade para colaborar quer com a Câmara, quer com os bombeiros, até porque este era um sonho que há muitos anos estas populações acalentavam, que era poder contar com alguém que os pudesse correr nas horas de maior aflição, e que infelizmente têm sido muitas ao longo dos anos. Eu sei que dificilmente irão conseguir resolver todas as situações numa situação aflitiva, mas certamente, também tenho a certeza disso, vocês irão dar o vosso melhor, aliás, como sempre o têm feito e muito têm dignificado, a corporação que serve e fundamentalmente o Corpo Nacional de Bombeiros e a própria Proteção Civil, que é importante que se diga isto. Hoje, cada vez mais, temos bombeiros devidamente preparados, bombeiros com outra amplitude técnica e tática no que diz respeito ao combate aos incêndios, que infelizmente, não é que aqueles que nos antecedessem, nos antecederam não o tivessem, ou pelo menos não se esforçassem nesse sentido, mas infelizmente, se calhar, não tinham a preparação que vocês hoje têm na Escola Nacional de Bombeiros, que acho que é uma mais-valia para toda a população, para o país em geral. Nesta ação marcou presença também a Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que aproveitou para sublinhar o risco elevado de incêndios na zona de Olalhas, Junceira e Serra, elogiando a forma como este processo de cooperação se desenrolou. Dizer-vos, como sabem, iniciou às zero horas de hoje a face Charlie, do DECIF, e que estava já planeado há algum tempo dar-vos uma maior visibilidade naquilo que é a face Charlie. Vocês sabem que, melhor do que eu, que durante esta fase vocês costumam também estar em pré-posicionamento, digamos, ou em vigilância na floresta, mas desde há cerca de um ano, e em colaboração com a Junta de Freguesia, na cedência desta escola à Junta de Freguesia, colocámos no contrato que elaborámos que houvesse uma sala que fosse cedida para os bombeiros, precisamente nesta fase Charlie, para vocês poderem fazer um pré-posicionamento nesta zona. Sabem tão bem quanto eu que a primeira intervenção é fundamental no combate ao incêndio, sabem melhor do que eu, que esta é uma zona do nosso concelho, as Freguesias de Olalhas, Junseira e Serra, é uma zona do nosso concelho que em termos de carta de risco de incêndio tem um risco elevado e, portanto, fazia todo o sentido que houvesse aqui um pré-posicionamento nesta zona, precisamente para termos uma maior eficácia na primeira intervenção. Deixar aqui também claro o seguinte, estes homens estarão aqui, homens e mulheres, porque também há turnos têm mulheres, portanto, estes homens e estas mulheres estarão aqui, portanto, será o turno sempre da tarde, mas que fique claro, quando houver uma ocorrência no outro ponto do concelho, obviamente que poderão ter que ser chamados para acudir a essa ocorrência, assim como, esperemos que não, havendo aqui uma ocorrência, também serão chamadas outras equipas. Portanto, não estranhem se tiverem de sair, porque eles estão ao serviço de todo o concelho e, aliás, neste caso, no DECIF, de todo o distrito. Deixar-vos as melhores felicidades, bom trabalho, como diz o Sr. Presidente da Junta, e foi feito um esforço imenso para hoje estarmos aqui com estas condições e que o Sr. Presidente ainda vai aumentar estas condições, pronto, e dizer-vos que a Junta de Freguesia tem ali dentro um miminho para vocês, hoje, também acredito que não possa ser todos os dias, não é, Presidente, não é, e portanto, deixar-vos o melhor trabalho e deixar-vos uma palavra de confiança naquilo que é o vosso trabalho.